Motofresco, sorvete tipo italiano de fabricação própria. São mais de 70 sabores pra você. Oito deles são diets com várias coberturas, tá? Duas bolas, sabe quanto você paga? Três reais. Com a novidade agora, dona Marta. Deixa eu correr pra cá, já mostrei o sorvete. Pessoal que não quer tomar sorvete nesse inverno, pode vir comer à vontade na Motofresco, não é mesmo? O café da manhã. O café da manhã. O café da tarde. O café da tarde. E o lanche da noite. Tá legal, olha. Mesa repleta pra você com frios, iogurte, pão de queijo, pão, geleia, manteiga, suco de laranja. Isso tudo por quilo, dona Marta. Sim, um piso, 20, o quilo. Vamos apertar a tecla SAP. Um real e vinte centavos cada 100 gramas. Exatamente. Né? Você pode montar também, olha, sanduíches na hora do almoço, se quiser comer um sanduichinho, e pagar também um real e vinte centavos cada 100 gramas. Exato. Fica baratinho o sanduíche, né, dona Marta? Não, sale mais barato que assim. Muita coisa gostosa. Você pode fazer seu lanche no final de tarde também, né? Exatamente. Legal. Agora, aqui, olha, tem a parte mais gostosa, que são as sobremesas. Tem morango com suspiro, torta de morango, chocolate. Essa aqui qual que é? Floresta negra. Não nos olvidemos que temos chá, café, chocolate, madrilhante, tudo o que acompanha. Caputino, tudo isso. Mas o caputino, as bebidas também vai... Separado. Separado, né, Pedro? E o que é isso aqui? Isso que preparei para você, ovo frito. Ovo frito? Na hora do almoço? Vou experimentar então. Você gosta de ovinho frio frio? É bom. Hum, mas não é quente, é gelado. Ah, pela receita te la doi aqui. Ah, a receita é só aqui, tá legal? Olha. Da 7 da manhã, para você tomar o seu café da manhã, até o último cliente, todos os dias, na rua Augusto, da 2046 do Jardins, Praça Sílvio Romero 2, 27, no Tatuapé, e Avenida Lavandisca 296, em Moema. Eles entregam para você o sorvete ou o que você quiser, tá? É só você ligar para o delivery do Charlie in the Box, aqui no Jardins, no 30612434, Moto Fresco. Vem!